Muito obrigada! Pedro, mas nós cruzámos e trocámos uns mimos. O Pedro não gostava do meu penteado. E eu disse que o penteado dele era igual ao do Luís Santos. E ele teve que encaixar. E ele teve que encaixar. O pior foi ter encaixado e ter percebido que este miúdo tem sentido humor, caraças. E então rendi-me, é verdade. Porque é um bocadinho melhor e os teus fatos também são um bocadinho melhores. E caem também nos ombros, que é uma vantagem. É, e a gravata não tem aquele... pronto. Não tem aquele... Mas a história não é essa. Eu vou contar a história. A história é... Este rapaz trabalhava num programa que era o... Caia quem cai, ou levanta-se quem se levanta, ou uma coisa assim. Incomodava... Incomodava as pessoas na rua. Incomodava nas festas. Entrava e incomodava as pessoas. Sabes que ainda hoje há pessoas que não vêm aqui ao programa quinta-feira porque acham que é o mesmo. E eu sabia que era ele quem incomodava. E um dia estou num evento qualquer social e vejo-o a olhar para mim lá de longe com uma câmara. E eu disse, é hoje que este miúdo me vai afilar. E eu vou ter que estar preparado para lhe responder e vou lhe responder à letra. E quando ele apareceu ao pé de mim e me fez uma pergunta qualquer indiscreta e pouco sensata, eu respondi-lhe, sei lá, você acha que tem com esse cabelo autoridade, com esse penteado sempre, com esse penteado tem autoridade para fazer qualquer espécie de pergunta? E ele olhou para mim e disse assim, por acaso acho que o Leçado de Rui Santos também não me parece com a minha grande... É bem respondido. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É verdade sim, senhor. Muito bem. E a partir daí ficámos a vir amigos. Ficámos amigos para sempre. Exatamente. E bom mesmo para o Leireiro? Ainda não. Aproveito mandar um abraço para David Xavier. Almada. Publicidade. Margem Sul. Margem Sul. Margem Sul com esse capítulo do Estudio.